A quinta temporada do nosso podcast tem o apoio de Serafim Adegue Café Patrone Coamo Alimentos Leve-air Soluções em Respiração Método Fince Confeitando com Elas William Cabeleireiro Mídia Experts e STN Contabilidade Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso podcast, que coisa boa recebê-los aqui no nosso vídeo. Se é a primeira vez que você está aparecendo aqui no nosso canal, vamos lá pessoal, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia a mais. Então, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não esqueça também de ativar o sininho. Eu postando um vídeo novo aqui no canal, você já recebe na hora no seu celular a notificação. para você ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Estamos também no Spotify, olha só que legal. Siga lá, arroba Matheus Psyolat, nós já temos disponíveis todos os episódios de todas as temporadas. Então, para você ficar atento em tudo que está rolando aí no nosso podcast, não deixe de nos acompanhar. E agora, começando oficialmente, quero dar as boas-vindas a vocês. Ana Paula Paiva e Samanta Tumenas, que coisa boa recebê-las aqui. Elas fazem parte do Confeitando com Elas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer no mês de novembro. E vai para a Varginha, é isso mesmo? Pretendemos. Que coisa boa. Obrigado pelo sim de vocês por estarem aqui. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo, olha só quantas delícias temos na nossa mesa. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Das sobremesas, já já nós vamos acompanhar aí no bate-papo. Mas olha só os nossos acompanhamentos. Começando com esse café delicioso da Coamo. Esse aqui é o Premium. Então, temos a opção tanto em grãos quanto moído. Vale a pena experimentar. É uma delícia. A Samanta está experimentando, gente, esse suco da Casa Perine, que ele é sensacional. Ele não tem açúcar, ele não tem água, ele não tem conservantes. É a pura fruta aqui para você beber. Olha só que delícia. Então, essa opção é o branco, mas tem o tinto também, viu? A Ana Paula está experimentando esse vinho, esse rótulo Casa Perine Solidário. Então, parte do que for arrecadado com a comercialização desse vinho vai ser destinado ao Instituto da Mama, do Rio Grande do Sul, e a Federação Brasileira de Hemofilia. Vamos fazer o nosso experimento, meninas? Claro. Muito bem. Então, se você quiser ter essa experiência também, vem para o Serafim, Avenida Rui Barbosa, 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Ponte e o Colégio Marista, com um diferencial estacionamento gratuito para facilitar a nossa vida no centro, viu? E aqui, siga no Instagram também, arroba serafinhaadegcafé e fique por dentro de todas as novidades. Meninas, vamos começar o nosso bate-papo conversando sobre o evento de vocês. Que legal. Eu sempre recebo aqui no podcast pessoas empreendedoras, pessoas que acreditam nos seus sonhos, pessoas que buscam prosperar. E eu vi que vocês estão com uma ideia genial. E eu queria que vocês contassem como tudo começou, de onde surgiu essa ideia maravilhosa, para a gente dar o pontapé inicial na nossa conversa. A ideia em si, a construção começou... Eu sempre tive um sonho. Eu sou confeiteira há nove anos, já empreendo há nove anos. E eu sempre tive um sonho de ajudar pessoas, de ensinar pessoas, de passar para frente o que eu sei. Que legal. E de ter uma teia, enfim. E no momento, teve um momento que eu conheci a Rose, que vai estar aqui depois. Eu já conhecia ela, na verdade. E um dia eu comentei com ela. O que você acha da gente fazer uma cooperativa de confeitaria? Olha, que legal. Só que, infelizmente, foi uma conversa tão... Porque eu tenho uns insights meio... Conversa aleatória. E logo entrou a pandemia. E aí acabou que a gente não se viu mais. Aquela loucura de pandemia. Aquela loucura. A gente não se viu mais. Passou. Mas eu sempre tive esse sonho. E eu comecei a colocar no papel. Esses sonhos, projetos, enfim. Aí começa a ficar sério, né? Com certeza. Aí começa a ficar sério. Quando você coloca no papel, você já fala só, será? Enfim. Então, aí eu conheci a Samanta. Num tempo, eu conheci a Samanta. Num dado certo momento, conheci a Samanta. E a gente se conectou demais. Tanto que eu falo que ela é minha irmã. Nós somos irmãs. Parece que eu conheço a Samanta desde quando eu nasci. E aí, através de um grupo também, né? Um grupo que foi feito aqui, de confeitaria. Eu conheci ela. E a Rose também estava no grupo. E aí começou. A gente começar a conversar. Os primeiros movimentos. Os primeiros movimentos. Eu falar das minhas ideias e tal. E eu falei, Rose, lembra daquela conversa que a gente teve e tal? Não sei o que. Ela lembra. Só que foi uma coisa só. Foi uma conversa rápida. E aí eu entendi que a Samanta também tinha os mesmos sonhos. Sonhos, os mesmos ideais. A gente realmente se conectou. E através das nossas conversas. A Aninha também, enfim. E aí a gente decidiu num café, numa bela tarde, nos encontrar. E a gente resolveu. Nasceu essa ideia. E através dessa ideia, outras ideias. E aí nasceu confeitando com elas. Que legal! O que você acrescenta nessa história, Samanta? Eu acho que a Ana já falou tudo, né? Como aconteceu. Mas o que tem de incomum em nós quatro é esse sonho. De querer ajudar outras mulheres a destacar o trabalho delas e valorizar. Porque infelizmente, Matheus, a confeitaria hoje não é tão valorizada, né? Então, assim, a gente quer mostrar pra todo mundo, essas mulheres que empreendem. Que vocês são fortes, que vocês estão unidas. E que juntas vocês são mais fortes. Exatamente! Juntas e de mãos dadas. Que legal! Exatamente! Uma apoiando a outra. E não encarar como uma concorrente. Mas sim como uma colega. Uma colega de trabalho, de produção. Que legal! E aqui, gente, tenho que perguntar. O que as pessoas podem esperar desse evento de vocês? Muita coisa boa! Não! Pela prévia que eu já tô vendo aqui, vocês já me captaram. Eu sou cliente em potencial já pra estar lá com tanta delícia. Matheus, Varginha necessita desses eventos, né? A gente não tem um festival gastronômico da cidade. Até onde eu saiba, não existe. Quando tem de outras pessoas... Que vêm pra cá. Que vêm. Então, por que não valorizar as pessoas daqui? Que nasce daqui. Com certeza. Então, a ideia é isso. Mostrar as pessoas que estão aqui e para o público, pra eles terem essa experiência gastronômica, né? Que vai ser... E principalmente na área da confeitaria, que é bem... Quando eu tive essa ideia, eu comecei a perceber que tinha concorrentes, digamos assim. E eu falei, gente, não... E a maioria, assim, 97% mulher. Eu falei, não. Tem que ser... As mulheres têm que... A gente tem que se unir. Tem que se unir, ué. E uma concorrência... Eu vi, às vezes, alguns comentários, algumas situações ali no Face. Face, na época, né? Era muito Face, era muito mais... Mais usado. É, mais usado que o Insta. E aí eu falava, gente, mas tá errado isso aqui. Uma tem que dar a mão pra outra. Uma tem que ajudar a outra a não ser concorrente. Não falar mal. Não achar que é melhor. Mas você via tretas mesmo? Via. Não é possível. Gente. Era cada coisa que eu... Não é possível. Que eu escutava, não. Cada coisa que eu lia. Que você lia. É. Eu falei, gente, não é possível. Não pode. Tá errado isso aí. Uma tem que dar a mão pra outra, né? Foi onde eu pensei na cooperativa. Veio... Eu tenho uns infais de meio, né? Aí veio cooperativa. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Pesquisei um pouco no Google, enfim. Mas fiquei com aquilo na cabeça. E a única pessoa que eu conhecia, que também trabalhava na mesma área, era a Rose. E a gente faz parte da mesma comunidade. Que legal. E aí a gente encontrei com ela numa segunda... Ah, não lembro na época. Na quinta-feira. E eu falei, Rose, você tem uma ideia pra te contar. Tem uma coisa pra te falar. A Rose já fez assim, ó. Eu sou... Eu tenho... Eu sou meio... Né? Eu sou muito intensa. Aí ela já olhou. Eu falei, vamos fazer uma... Será que essa mulher quer? Eu falei, vamos fazer uma cooperativa de confeitaria. Fez assim, ó. Enfim. Ela, vamos. Vamos sim. Vamos. Mas nunca mais ouvi a Rose depois. Acho que foram dias depois. Sim. E aí a pandemia entrou e a gente nem se encontrou mais. Ficamos só naquele negócio de WhatsApp mesmo. E eu fiquei naquele desânimo, porque acho que a pandemia deixou todo mundo meio... Sim, mas é normal. Né? E aí, enfim. Quando voltou, voltou esse grupo. Teve que acontecer que a gente tava no mesmo grupo. E aí eu conheci a Samanta, igual eu falei. E aí foi tudo. Aconteceu tudo. Nos conectamos e deu tudo certo. Nos unimos. E parece que a gente se conhece há 20 anos. Que legal, gente. Fico feliz. Bom saber desses bastidores, né? Da concepção do evento. Mas... E lá? Conte pra gente um pouquinho mais. O que as pessoas vão encontrar lá? Bastante delícias. Vai ter pudim. Vai ter pudim. Vai ter bolo. Sobremesa. Sobremesa. Doces. Quitandas. Comida típica. Comida típica. Pipoca gourmet. Brigadeiros gourmets. Olha. Tudo na área. Tudo na área da confeitaria. Coisa que Varginha ainda não experimentou. Que legal. Mas como que vai funcionar? Vocês vão fazer lá na associação médica, certo? Mas aí vai ter um ingresso pra entrar. Como que funciona? A pessoa pode entrar, escolher. Como que é? Não, é aberto ao público. Ah, entrada franca. Entrada franca. Aí cada expositora vai ter seu estande. Vai ter seu estande. E aí você adquire ali direto com a pessoa. Adquire direto com a pessoa. Vamos ter música ao vivo. Vai ter um lugar pra ficar. Vai ter o tipo uma praça de alimentação. Entendi. Entendi. Então as pessoas vão ter esse momento que, além de conhecer o nosso trabalho, poder degustar também, né? Conversar com vocês também, né? Lógico, claro. Nos conhecer, conhecer o nosso trabalho. Tá ali com a família. A gente vai ter um ambiente Kids. A gente vai ter um espaço Kids, né? Vai ter as crianças, o nome de quem é ao vivo. Com certeza, com certeza. Vai ter um churrasquinho ali, um choppinho. Olha. É interessante. É bem legal. E arrematar com a sobremesa. Com certeza. Que legal, gente. Que coisa boa. Vai ser sucesso, hein? Sucesso. E tem muitos projetos pro ano que vem. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. De muitos. Com certeza. Então das 10 da manhã às 6 da tarde. Das 10 da manhã às 6 da tarde. 25 de novembro. 25 de novembro. Guardem essa data. Muito bom. Vocês viram que o nosso bate-papo hoje está totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Agora mais duas convidadas. Fazem parte também do Confeitando com Elas. Então vamos receber com muita alegria Ana Cláudia Gonçalves e Rosicléia Dalsin. Que coisa boa que vocês vieram aqui no nosso podcast. Sejam bem-vindas. E vamos continuar falando um pouquinho do Confeitando com Elas. Isso. Vamos lá. Muito bem. Então ó, vocês ouviram o que as suas amigas já compartilharam aqui. Mas eu queria muito do olhar de vocês, da percepção de vocês, desse momento em que vocês tiveram esse insight para a criação do Confeitando com Elas. O que vocês podem acrescentar? Nós chegamos à conclusão que nós quatro, né? Que o Confeitando com Elas, nós somos quatro. Sim. E tínhamos o mesmo intuito, né? De fazer algum evento, né? Que voltasse para a confeitaria, valorizasse a confeitaria, né? Porque não é só um bolinho, não é só uma bolachinha. Muitas vezes as pessoas tratam assim, né? Eu quero um bolinho simples. Só para a pessoa já cobrar menos, né? É, né? Aquele bolinho, né? Um bolinho simples. Então assim... Mas tem todo um trabalho de uma vida, né? Quantas técnicas foram empregadas para vocês desenvolverem... Quanto tempo para a gente chegar nesse resultado. Nesse primor que está lindo, tá gente? Os pratos de vocês. Então nós nos reunimos para tomar um delicioso café e chegamos à conclusão que os nossos quatro sonhos batiam. E não vai parar mais não, viu? Não, não vai. É só o começo. Com certeza não. Que coisa boa. E por trás disso, né? Valorizar a arte da confeitaria, né? Varginha tem... Se você precisa de um casamento, Varginha tem bolos e tem doces para casamento. Se você precisa fazer uma cesta de café da manhã, um coffee break, Varginha tem esses pãezinhos maravilhosos, essas bolachinhas maravilhosas. Se você quer servir uma sobremesa maravilhosa, tem um pudim gourmet sensacional, né? Temos taças de sobremesas sensacionais. Então Varginha tem, né? Então nós precisamos valorizar e mostrar o que que Varginha tem, né? Então esse evento vai ser justamente para isso. Mostrar o que realmente Varginha tem de melhor na confeitaria. Que massa! Ana Cláudia, que empreendedorismo de vocês, hein? Esse pontapé que vocês dando estão abrindo portas para muitas coisas, hein? Com certeza, Matheus. E é o nosso sonho, né? Acho que acima de tudo o nosso sonho é aquela vontade de mostrar de ir além, né? Saber que a gente pode ir mais um pouco e a gente unir as nossas forças, né? Igual as meninas mesmo falaram. Nós não somos inimigas, né? A gente pode seguir junto, dando as mãos, uma ajudando a outra, né? Tem espaço para todas no mercado e a confeitaria é cozinhar com amor, né? É a gente ir para a nossa cozinha, é igual quando a gente faz para a nossa família, fazer para a pessoa que encomenda. Então é tudo feito com muito amor. A gente fica horas e horas preparando um prato e é dedicação total. Então a confeitaria, se tivesse uma palavra para definir, eu definiria como amor. Que legal! E complementando esse amor aí que ela falou muito bem, Rose, o que você acha? Você acha que quando vocês preparam um prato, o tempero realmente é o amor, sem ele não acontece? Não acontece. Não acontece. Quando você está construindo, né? Porque é uma construção. A hora que você vê o resultado, que você vê o final, fala, meu Deus. Era isso mesmo, né? E o olho brilha, o coração acelera, a mão transpira, é a realização. E se você está chateada, se você está um pouquinho com raiva ou contrariada, não fica tão bom, é verdade? É verdade. Gostei da sinceridade. E é verdade mesmo. Não rola, né? Não, né? Aí você separa, respira, coloca uma música legal, dá uma dançada, distrai, respira fundo e volta. O negócio que acontece. É isso. Que legal. Vamos falar um pouquinho do dia do evento de vocês. Ótimo. Experiência do cliente. Fui lá com a minha família, levei, tem pessoas idosas, tem crianças, tem adultos. Cabe todo mundo? É pra todo mundo? É pra todo mundo. É pra todo mundo. Nós pensamos muito em acessibilidade, né? Nós pensamos muito em família, criança, idoso. Então, é um espaço que você vai realmente poder levar a sua família, viu? E tem um espaço que diz como as meninas falaram, né? Sentar lá pra degustar, né? Um docinho. Vai ter na área da confeitaria também alguns salgados. A nossa amiga aqui, né? Da panificação, dos pãezinhos maravilhosos, das bolachinhas salgadas. Teremos outros, né? Outras partes em salgado também. Então, você vai poder ir tomar café da manhã, almoçar, sobremesa. Você pode ficar lá o dia todo que vai ter delícias para o dia todo. Então, sensacional essa questão da acessibilidade. Então, às vezes alguma pessoa tem uma restrição de doce, mas lá vai ter um sal. Ela vai poder comer, estar nesse ambiente com vocês. Sim, sim. Negustar uma cervejinha, eu também já vi que vocês falaram que vai ter, né? Sim, tem. E eu também vou fazer o doce, que é zero açúcar, zero glúten e zero lactose. Ah, que legal. Às vezes o pessoal diabético, alguma coisa nesse sentido. Isso, isso. Então, tem também. Que legal. Também, pensamos também nesse público. O que mais temos de novidade, Ana Cláudia, para o evento de vocês? Então, acho que as pessoas que forem no nosso evento, elas podem, além de aproveitar o ambiente totalmente familiar, degustar das nossas delícias, nós pensamos em todos, atingir a todo mundo. Então, vai ser um sábado, assim, maravilhoso, né? É um lugar que é um espaço bem central na cidade, bem localizado. Então, assim, é imperdível. Vocês que estão acompanhando o nosso podcast aqui, já há algumas semanas, nós temos divulgado o Confeitando Com Elas. Então, todos esses bastidores, dessa preparação, né? Das nossas confeiteiras, tudo que está rolando, elas já estão postando também no Instagram delas, arroba Confeitando Com Elas. E lá é a página oficial, onde vocês vão divulgar também futuramente parceiros, como que vai ser, quem vai estar lá, o que vai ter dentro, né? Isso mesmo, exatamente. Fiquem ligadinhos que teremos muitas novidades. Maravilha! E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. A Coamo é a maior cooperativa agrícola da América Latina e figura entre as 50 maiores empresas do Brasil no ano de 2022. É a sexta maior da região sul e a segunda maior do estado do Paraná. A Coamo Alimentos é a divisão de produtos industrializados de alta qualidade da cooperativa. A matéria-prima é produzida nos campos dos mais de 30 mil associados, que são seus donos e que contam com a assistência técnica agronômica, desde a escolha da semente até a colheita. Saiba mais em coamoalimentos.com.br e siga nas redes sociais e YouTube, arroba Coamo Alimentos e fique por dentro das novidades. Você é empresário e empreendedor que busca uma parceria de sucesso para o seu evento. Coloco-me à disposição como mestre de cerimônias e apresentador. São mais de 115 eventos de experiência e mais de 58 horas de transmissões ao vivo. Cerimoniais sobre medida para iniciativas empresariais, de entretenimento e sociais. Siga no Instagram, acesse lá, arroba Jobs do Pissolate e confira o portfólio. As parcerias são no direct. Muito bem, agora na terceira. A terceira parte do nosso bate-papo, nós vamos conhecer um pouquinho mais cada confeiteira do Confeitando com Elas. Eu estou aqui agora com a Rosicléia Dalsin. Eu queria falar o que te inspirou a trabalhar com confeitaria. Que momento, que episódio da sua vida que você falou? Nossa, eu tenho talento para isso, é isso que eu quero? Eu comecei fazendo bolo para as amigas. Era aniversário de uma amiga e... Ai, vamos fazer um bolo surpresa para ela? Vamos fazer uma festa surpresa para ela? Vamos. Quem vai fazer o bolo? Eu. Você já se oferecia. Eu. Eu vou. E surgiu assim. Aniversário da outra e as pessoas que já tinham visto o que eu fazia... Ah, você vai fazer? Beleza, eu vou fazer. Então, assim, surgiu na amizade e eu fui tomando um gosto, né? E quando você viu que isso podia virar um negócio? Quando eu vi, eu comecei na confeitaria, no negócio, com chocolate. Eu ganhei um ingresso, né? Numa loja da cidade que eu comprei uma barra de chocolate, de um curso. Olha! É. E aí eu comecei fazendo esses... São mini cursos. Cursos de três horas. Eu falei, meu Deus, que delícia. Quero mais um. Quando que é o próximo? Quando que é o próximo? Você foi se aprimorando. Sim. E comecei fazendo bombons e ovos de Páscoa. Sim. Foram minhas primeiras vendas. Vendas mesmo foram as ovos de Páscoa e chocolate. Isso já tem uns dez anos, mais ou menos? Vinte e cinco anos. Uau! Gente! Eu sei que eu tenho cara de nova. Uau! Que legal! Nossa, que top! Parabéns! Você se encontrou e é muito realizada. Sim, muito mesmo. Tem uma história de cozinha, de alguma coisa que deu errado, ou que deu certo, que vale a pena contar? Você sabe que o pessoal conecta com histórias, né? Tipo aquela coisa que deu muito errado e você riu depois. Olha, muito errado, no portão de casa, abrindo o portão, o bolo do cliente caiu. Mentira! Verdade. E aí, o que você fez? Calma, que eu vou te entregar um outro bolo daqui em uma hora. E o cliente tava ali, viu? Tava ali. Só fez assim. Meu Deus! E eu tinha... Não, isso aí é terrível. Sim. E eu tinha um outro bolo. Não eram os dois recheios iguais. Uhum. Mas eu tinha um outro bolo no mesmo tamanho que eu entregaria no dia seguinte. Ah, mas isso aí foi sorte demais. O que que é isso? Eu tô assim com Deus. Ó, tá louco, é? Porque, olha, tem um bolo do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Ah, mas tá o recheio. Mas não eram os mesmos recheios. Aham. Mas a cliente super entendeu. Ó, mas ela fica sem bolo. E eu levei o bolo em uma hora e quinze minutos certinho na casa dela. Que isso! Agora posso contar uma coisa boa? Conte! Claro! Fiz um bolo de casamento, né? Pra um casal muito legal. Assim, até então eram só clientes. Uhum. E às três e quarenta e cinco da manhã o meu celular toca. Que isso! Rose! Foi o bolo mais lindo da minha vida. Eu nunca imaginei que seria esse bolo maravilhoso. Te ligou pra dar um feedback? O casal me ligou pra me falar. Três e quarenta e cinco da manhã. O bolo foi o bolo da vida deles. Dos sonhos deles. Que legal! E eles são meus clientes até hoje. Eu faço bolo já pra filha deles. Que top, hein? Ah, é muito bom. Isso aí dá uma coisa tão boa na gente, né? Muito bom, muito bom. Muita credibilidade. É... E muita confiança, né? A gente passa a fazer parte, né? Eu falo que cada aniversário, cada bolo que eu faço, eu faço parte de um momento. Claro! E você eterniza na vida... Não, pode se emocionar. As lágrimas são coisas bonitas que a gente gera que são da alma. Sim. E você vê como você pode impactar as pessoas através do seu trabalho e tá presente em momentos felizes. Casamento, batizado, várias outras coisas. Aniversário mesmo. Porque hoje a gente pode comemorar o aniversário. No próximo ano, essa pessoa já não pode estar mais. A Deus pertença. Que nós comemoremos mesmo, né? A vida. Que a gente não deixe de comemorar, né? E pra mim, o símbolo de comemoração de um aniversário é o bolo. Ah, com certeza! É o principal. É o astro da festa. É isso. Então, você é especializada em bolos e bombons finos. Doces finos, doces tradicionais. E eu trabalho também com doces personalizados em pasta de leite ninho. Então, faço aqueles bichinhos, aqueles desenhos todos maravilhosos. Todo aquele capricho. Isso. Quem quer te seguir nas redes sociais, qual que é? Arroba, quer delícias, bolos e doces. Show de bola! Quer deixar o telefone de contato também? Sim. 35-992-24-10-23. Só chamar no WhatsApp. É isso aí. E agora eu posso degustar? Sério? Que vontade! Aqui, ó. Eu tô numa dúvida, gente. Essa parte é a mais difícil de fazer. Mas um aqui me chamou muita atenção, que eu acho que eu nunca experimentei. Que é esse daqui. Qual que é o recheio? Gota de doce de leite gourmet com nozes. Que que é isso? Vai ser esse mesmo que eu vou experimentar. E aqui, ó. Temos pessoas nos bastidores que também querem experimentar. Então, eu vou chamar aqui o Gabriel e o Juliano pra eles escolherem também um bombom pra eles. experimentarem. Eles estão aqui nos bastidores ansiosos pra experimentar. Fica à vontade. Escolhe o que você quiser, Gabriel. Por isso. Melhor. Show! Você também, Juliano. Ah! Muito esperto! Ótimo. Bombom de maracujá, se não me engano. E esse nozes você passa um dourado nele, né? Isso, pra dar todo um charme, uma riqueza no doce, né? Aqui, gente, ó. Se eu fosse vocês, eu ia no confeitando com elas que vai ter, né? Vai ter. Muito bom, hein? Tudo feito por você? Tudo feito por mim. Você tem ajudantes ou você faz tudo sozinha? A minha mãe me ajuda muito. Hum, que legal! É isso aí. Uma delícia, gente, ó. Super aprovado, aprovado, meninos. Bom, hein? Ninguém fala nada, né? No silêncio total ali. Sucesso, muito sucesso pra você. Muito sucesso pra vocês no evento também, viu? Muitíssimo obrigada, viu? Vamos conhecer agora mais uma confeiteira do Confeitando com Elas. Bem-vinda, Ana Cláudia Gonçalves. Olá, Matheus. Vamos conversar um pouquinho... Vamos lá. ...da sua história. Pergunta comum para todas, tá? Pra que a gente possa se conectar. Como você começou a se interessar por esse mundo de gastronomia? Então, eu venho de uma família onde todo mundo adora uma cozinha. Adora cozinhar. Então, eu desde quando eu era pequenininha, eu vi a minha avó. Minha avó era cozinheira de restaurante. Ah, que delícia. E eu ficava olhando. Ela ter habilidade com aquelas panelas enormes, né? Cozinha pra muita gente tem que saber, né? Sim. E eu achava lindo, eu ficava encantada. E aí eu fui crescendo, né? Fui olhando, fazia um bolo, fazia uma coisinha. E falei, ah, vou arriscar. E em casa eu sempre fazia uma coisinha ou outra, né? Pra gente beliscar e fui aprimorando. Que legal, que coisa boa. E quando você decidiu virar um negócio? Fala assim, ó, isso aqui que eu quero fazer profissionalmente. Então, eu comecei em casa. Eu tinha casado, fazia acho que uns dois anos. E eu tinha uma menininha. E ela não tá aqui mais com a gente. E eu fazia uma bolachinha, que era flor do campo. Ela gostava demais da bolachinha. Ela sempre pedia, mamãe faz pra mim. E um dia, eu conversando com minha esposa, ele falou... Ele tinha levado, né? Pra lanchar à tarde. E o pessoal da empresa gostou. Aí ele falou pra mim. Se eu não queria fazer, pra que ele levasse. E aí eu fiz uma porçãozinha e ele levou. E a partir daí, as encomendas foram chegando, foram chegando, foi chegando. E aí, essa receita é uma receita de família. Essa bolachinha. Então, eu tenho todo o amor por essa receita de bolachinha. Sim. Pelas lembranças que ela te traz, né? Da sua filha também. É, porque são duas pessoas que eu amo demais e que tá lá com o papai do céu. A minha irmã e a minha filha. Mas com certeza estão olhando por você. Sim, com certeza, com certeza. E aí você se especializou em bolachinhas. Bolachinhas. Aqui nós temos um bem casado. É, aqui é um sequilho bem casado, né? E ali é um sequilho de cebola com queijo. Ah, tá. Então, olha só. Você não trabalha só com doces. Também trabalha com... Com os de sal também. E aí você trabalha... Bem casado é o seu carro-chefe? Sim, meu carro-chefe. E os pratos salgados, além desse, quais mais você costuma trabalhar? Então, eu também trabalho na área de panificação. Ah, sim. Faço os pãezinhos recheados. Então, tenho a baguete recheada, tenho os pãezinhos, os minis pãezinhos, que eu trabalho também pra coffee break de empresa. Ah, que legal. As empresas pedem, né? Eu faço pão de queijo, faço pãezinhos recheados, as baguete. Tenho um pouquinho também na área de salgado, faço casquinha de barquete, cigarrete. Ah, que legal. É, tem diversificado. Show. Você tem uma história pra compartilhar com a gente? Não precisa ser só que deu muito errado, não, mas enfim. Tenho, tenho sim. Às vezes, na correria, né? Do dia a dia, a gente sabe que não é fácil. Casa, marido, filho, encomenda, olha no celular se tem algum pedido, alguma coisa. E a gente acaba embolando. Então, é recente. Olha. A cliente pediu uma certa quantidade e foi a menos. Puxa. Mas eu consertei. Ah, mas acontece. Levei, né? E também já perdi fornada de pãozinho, fornada de sequilho, porque o sequilho é muito delicado. Um descuido. Dez, quinze minutos, ele tá pronto. Aham. E aí, um descuido, você perde uma fornada inteira. Puxa vida, hein? E aqui, quem quiser contatar você, fazer os seus pedidos, como é? É Bela, com dois L's, Delícias Caseiras 20. E o telefone é 359-8859-8307. Sucesso. Posso experimentar? Claro, deve. Ah, que coisa boa. Meninos, vocês querem experimentar também? Não precisa nem falar duas vezes, né? Esse tequilo de... Eu vou experimentar o salgado e depois eu vou experimentar. Se eles quiserem pegar os dois, meninos. Maravilhoso. Boa! E esse sequilho de limão, lançamento, viu? Lançamento? Lançamento. Primeira mão pra vocês que estão assistindo aqui no nosso podcast. Amei, viu? Esse pra aperitivo, ele é ótimo, né? Muito bom de aperitivo, hein? Saboroso. No nosso evento vai ter, quem vai tomar um chupizinho, uma cervejinha, vai ter o sequilho. É a pedida, com certeza. E esse é o carro-chefe pra muitos casamentos, com certeza, né? Sim. Ele é um sequilho de limão e o brigadeiro é um brigadeiro gourmet de limão também. Não é enjoativo. Não. É tipo doce na... Medida certa. Medida certa. Isso. Adorei, viu? Bom, hein? Bom, né? Obrigada pela participação. Obrigada, Matheus. Muito sucesso pra vocês lá no evento. Pra nós. Vou comendo aqui, você que tá assistindo, ó. 25 de novembro, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Nessa quinta temporada do nosso podcast, olha só, estou vestindo Patrone. São peças únicas, extremamente confortáveis e que vestem super bem, confeccionadas com os melhores algodões. E se tratando de exclusividade pra moda masculina, a escolha certa é Patrone. O propósito transpassa a marca. O propósito transpassa a marca. Siga no Instagram, arroba Patrone Brasil e fique por dentro de todas as novidades e lançamentos. William Miranda, cabeleireiro com mais de 20 anos de experiência na profissão, aliados a autoestima e confiança dos clientes, com horário agendado pra maior comodidade, oferece os melhores serviços de salão de beleza masculino, adulto e infantil, cuidando do corte, pintura do cabelo e barba em um ambiente agradável e tranquilo, além de amplo e com espaço kids, entregando o melhor atendimento personalizado. Eu recomendo, pois já sou cliente há muito tempo, então você pode conhecer também na Rua Valentim Couto, número 24, no centro. O telefone de contato é o 988-373062. Siga no Instagram, arroba William Miranda ponto cabeleireiro. O método FIMSE é uma abordagem transformadora que busca integrar os aspectos físicos, mentais, sociais e energéticos de cada pessoa pra cuidar da sua saúde integralmente. Desenvolvido com base nos princípios do Pilates, treinamento funcional, trilogia analítica e de uma metodologia inovadora, é um convite pra explorar a própria essência, transformando-a em ação, em busca do equilíbrio e harmonia. Saiba mais sobre esse método revolucionário e super acessível no Instagram, arroba FIMSE.oficial e fique por dentro das novidades. Muito bem, vamos conhecer mais uma confeiteira do Projeto Confeitando com Elas, agora com Samanta Tomenas, bem-vinda! Obrigada, Matheus! Ah, queremos conhecer um pouquinho da sua história, viu? Eu tô olhando esse pudim aqui e a gente sabe que tem muita história, né? Oh, tem bastante! O pudim é minha sobremesa preferida e eu trabalhava CLT e aonde eu ia, se você me chamasse pra almoçar, eu levava o pudim de sobremesa. Ah, você já se oferecia pra levar a sobremesa. Exatamente, eu não sabia fazer calda, quem fazia era minha mãe, eu só fazia o creme e era uma outra receita também, não era essa, e eu levava. E tinha amigas que deixavam o ingrediente pra mim, no outro dia pegava o pudim e assim que eu comecei o meu negócio. Que legal! Isso já faz quanto tempo, mais ou menos? Três anos, três anos. E aí ele virou negócio quando eu me tornei mãe, tem aquela frase, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, foi o que aconteceu comigo. Show de bola! E aí eu não queria voltar pro mercado de trabalho. Pra poder estar mais, né? Exatamente. Filha ou filha? Filha, Ana Júlia. Até porque o empreendedor não trabalha menos, né? Ele trabalha... Trabalha muito mais, mas pelo menos pode organizar o seu horário. Exatamente. Você tem que dar um socorro pra criança ali, você dá naquela hora que precisa, né? Pois é, e nesses multitarefas da mulher, então aí a gente consegue ser mais flexível. Sim. E aí usei minha licença maternidade como um teste. Ah, pelo jeito deu super certo, né? Super certo. Que legal! E aí, hoje eu só trabalho com pudinhos, porém tem vários sabores. Trabalho com novos sabores e tento sempre inovar ele. Um exemplo, o copo deim, tem o picodim, que é o picolé de pudim, o sorvete de pudim. Pera, pera, pera. Aqui, eu tenho que fazer essa pausa, porque eu tenho que fazer o papel de quem tá em casa. Tá, Júlia. Eu só conhecia pudim de leite condensado, começa por aí. Eu não sabia que tinha nove tipos de pudim, se for possível me falar quais são esses nove. E depois você explica picodim, que é o picolé de pudim, e o que mais de pudim que tem. Tá, Júlia, vamos lá então. Vamos por partes, pra todo mundo entender. Tem o tradicional. Que é esse aqui. Exatamente. Que é o de leite condensado, que o pessoal faz em casa. Ninho, ninho com Nutella. Que delícia. Que aí é o pudim de ninho com a calda de Nutella. Sim. Doce de leite com nozes. Romeu e Julieta, que é a base ali de queijo. Tem isso também. E a goiaba. Nossa, ele é sensacional. Deve ser. Ele é. Ele casa muito bem o queijo com a goiaba. É menino, né? É uma mistura perfeita. Que que é isso? Nós estamos meninos no ai. Aí tem o ferreiro rochê, tem meio amargo, tem o fit, pra galera aí, né? Que também tem o fit. Tem também? Pra gente que tá tentando academia. É. Top. Dá pra ser feliz sendo fit também. Com certeza. É, e na verdade até tem um que bomba, que é o laca com frutas vermelhas. Que deve ser muito bom também, hein? Ele é sensacional. É uma explosão de sabores, assim. Ah, com certeza. É. E esse aqui, o que é? Esse é o copudim. Ele é brigadinho. Ah, você não falou do picodim, que é o picolé. Ah, o picolé. Tem o picolé. Aham. E esse é o? Copudim. Copudim. É como se fosse um bolo de pote, mas é pudim. De pote. Exato. Isso. Ele não vai no bolo. Aí tem o creme ali de ninho, tem o, na verdade, um brigadeiro de ninho, tem a geleia de frutas vermelhas, o brigadeiro 50%, uma camadinha ali de brigadeiro de ninho ainda e o pudim tradicional em cima. Então, assim, como o pudim é minha sobremesa preferida, então eu tento ao máximo diversificar o meu cardápio, mas sempre tendo o pudim. A essência é sua. Exatamente. Que legal. Tem uma história pra compartilhar com a gente desses três anos seu de empreendedora? Matheus, pra eu chegar na receita que eu cheguei hoje, não foi fácil. A Rose falou um pouco... A gente aprimorar... Essa embalagem onde eu aço, ele já vai pro cliente final. Então, eu aço ele no banho-maria e já levo. E o cliente já leva, né? E até eu pegar a manha de temperatura, de tempo, já foi muito pudim com sabor de lágrima, porque eu chorei muito. Porque o pudim passava muito do tempo, a forminha derretia. Então, assim, porque o pudim, ele não é fácil de fazer. Não, tem todo um processo. Todo. E você pode ver, não tem nenhum furinho, ele é cremoso, ele é gourmet. O que é isso? Tá maravilhoso. Então, assim... Chorei muito pra chegar. Foram noites. Real e oficial, né? E quando era a última formada. Expectativa realidade. E eu comecei na cozinha da minha mãe. Então, era um fogão de quatro bocas. Com todas as limitações, né? Até ficar industrial, né? Exatamente. Tava com uma menininha, né? De recém-nascida. Então, quando a mulher, ela vira mãe, ela já muda aquela chave, né? Parece que a gente vira outra mulher. Então, primeiro, é tudo muito novo. Empreender, ser mãe. Então, assim, eu sempre levo... Eu lembro, né? Dessa história, das lágrimas. Mas hoje eu agradeço. Hoje eu agradeço. E tem várias outras pessoas que nunca comiam pudim. Que não gostavam. Que depois que experimentou o gosto. O seu. Que legal. Quem quiser conhecer mais sobre os seus trabalhos. Quiser fazer encomendas. Como faz? O meu Instagram é arroba calda.doce. E o meu telefone é 359-8893-8064. Que show de bola, hein? E aí, vamos fazer o experimenta? Ai, vamos. Ó, já tô fazendo o papel de vocês no dia 25, tá? Então, se vocês forem no evento, vão experimentar. Mas a gente tá fazendo uma prévia pra vocês verem como vai ser gostoso lá. Uau, hein? Que delícia. Que show. Ai, eu posso pegar um pouquinho de calda? Eu gosto tanto. Claro. Vamos pro caldo. Aí, que coisa boa. Gente, caldo do pudim. Sim, eu sou fascinado em caldo de pudim. Vamos fazer o experimenta. Vamos lá. Hum, aqui. Gente, que delícia. Aqui, né? Tem que provar uma segunda vez pra... Pra ter certeza. É pra ter certeza. Hum, aqui. Uma consistência maravilhosa, hein? Gostou? Gostei. E o melhor, não tem sabor de lágrimas, gente. Já tá na fórmula certíssima. Então, se você quiser experimentar o pudim, vem lá, confeitando com elas. É isso aí, gente. Esse eu não vou chamar os meninos pra experimentar, porque tem toda a logística, né? De partir. De partir. Mas vocês que estão assistindo podem ficar tranquilos, que eles vão experimentar o pudim também, tá? É. Conhecendo mais uma confeiteira do Confeitando com Elas, agora, Ana Paula Paiva. Bem-vinda! Obrigada. Eu tô muito alegre de vocês estarem aqui, não é só pelos doces, mas pelo empreendedorismo de vocês, pela força de vocês. E eu queria saber, você comentou um pouquinho sobre como surgiu o evento, mas agora eu queria ir na sua história. Como que você se descobriu uma confeiteira de mão cheia? Bom, a minha história é longa. A primeira história com confeitaria, eu tinha 12 anos quando eu fiz meu primeiro bolo. Ah! É, eu fiz meu primeiro bolo pra um amigo na escola, e ele tinha falado que nunca tinha tido um parabéns, nunca tinha tido um bolo. Nossa! É, e aí eu falei, eu vou fazer um bolo pra ele, nunca fiz, gente, 12 anos, né? Então, enfim. Mas você meteu a cara e foi. É. Aí fiz uma massa, enfim, branca, que eu pedi a receita pra minha tia, usava até água, água, nem leite levava, era água. E aí eu fiz uma massa no tabuleiro, bati as claras em neve na mão. Uau! Na mão. Bolo raiz. É bem raiz, bem raiz. E coloquei aqueles confetes, e eu levei pra ele na escola. E aí ficou feliz, com certeza. Ficou muito feliz, ele se emocionou demais, e todo o tempo ele falava, eu não acredito que você fez isso pra mim. Que legal. Hoje ele não está aqui mais entre nós. Puxa, que pena. É. Mas é uma... Marcou. Claro. E depois disso, depois de quando eu tava já há 9 anos atrás, aí eu comecei a empreender há 9 anos atrás. Por conta da maternidade. Eu era CLT, e eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho, na época ele tinha 16 anos, e a minha filha tinha 5 pra 6 anos. E eu tava, assim, trabalhando demais, e eu olhei e falei, gente, meus filhos não estão... Eu não tava conseguindo dar atenção. Sim. E onde foi, assim, a chave, o gatilho, teve a apresentação do Dia das Mães, e eu não consegui ir. Puxa. E o meu marido, que foi no lugar da apresentação. E é quando eu cheguei em casa, ela me questionou, a minha filha me questionou. Ele é pai, né? Porque o meu pai é pai, é. Aí aquilo ali me arrebentou. Te doeu. E aí eu falei, não, não tem condição. Eu tô pagando pra trabalhar, enfim, né? Eu preciso cuidar dos meus filhos, mas eu queria continuar trabalhando. E o empreendedorismo sempre teve no meu sangue, que eu acredito, porque o meu pai sempre foi empreendedor. E eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. E a minha cunhada, um dia, um belo dia, falou assim, Ana, você faz uns doces tão gostosos, por que você não faz pra vender? Eu falei, será? Ah, enfim, só sei que eu não fui, na época, comecei com, não comecei com os doces, eu comecei com marmita, comida caseira. Ah. Sim. Comecei com marmita, enfim. Só que eu cheguei num ponto e falei, não é isso, não é, não é o que eu quero. Não é o que você quer. Não é o que eu queria. E eu queria fazer alguma coisa diferente, na época, eu falei, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero vender algo diferente, que ainda ninguém faz. E eu pedi, eu orei a Deus, eu pedi a Deus pra que Deus me mostrasse. E eu sonhei, eu tive um sonho com bolo de pote, só que na época o bolo de pote ainda não era tão famoso. E eu comecei a entrar no YouTube e pesquisar, e eu falei, gente, eu vou fazer bolo de pote. E aí eu fui pesquisar quem aqui na cidade fazia bolo de pote. Então, até então, tinha uma pessoa, até então, na minha pesquisa, que fazia bolo de pote. Eu falei, vou fazer bolo de pote. E comecei a fazer bolo de pote. E tinha uma missa, muito famosa na época, na rua da minha casa, que era uma missa que fazia na quadra poliesportiva da escola. E que tinha muita gente. E o meu irmão morava de frente. Eu morava na rua, mas o meu irmão morava de frente. E eu falei, vou vender bolo de pote depois da missa. E eu comecei a vender bolo de pote depois da missa. Começou a dar certo. E começou a dar certo. E ali, o bolo de pote foi recomendando pra bolo, e eu fiz o bolo, enfim. E aí, deu no que deu. Graças a Deus, eu me encontrei na confeitaria. É que muito legal o seu testemunho. Eu tenho que ressaltar uma parte que me chamou muita atenção. E a gente vê conexão com outras histórias. Como todo mundo chega num momento em que tem que deixar o CLT. Por vários motivos, mas o principal deles é de... É a maternidade. É, mas também, assim, dele tomar conta da sua vida o tempo todo e não te permitir fazer outras coisas. Com certeza. E aí, de repente, você vira a chave. É dona do seu negócio. Com certeza. E dona do seu tempo também. O empreendedorismo é liberdade. Muito legal essas conexões que a gente vai pegando aí. Sim. Muito top, hein? Sim. Uma história pra nós, vai. Nossa, eu tenho várias. Escolhe aquela pincelada, aquela melhor. Pode ser muito engraçada ou pode ser muito assim. Uma coisa que deu muito ruim, mas... Gente, eu tenho uma história que eu fiz um bolo. Uma cliente recomendou, enfim. Não tem tanto tempo, não. Eu acredito que seja uns quatro anos. E ela... E o filho dela... Gente, meu Deus. O filho dela tava chegando do Japão. Tipo, dez anos no Japão. E ela vai fazer uma festa surpresa num clube famoso aqui da cidade. E encomendou o bolo. Ai, meu Deus. Que responsa, hein? Você entrega pra mim? Entrego. Eu não trabalho com entrega, mas eu... Pelo fato, pela história. Sim, de alguém que vem. Falei, vou entregar. E o bolo era de médio pra grande. Uhum. Enfim. Meu esposo me levou. Era um... Era longe. Era um clube. Afastado da cidade. Puxa vida. Já tô até vendo. Quando... Era final de tarde no sábado. Uhum. E a gente parou ali na Delfim Moreira. Infelizmente, veio uma pessoa e... Bum. Na traseira do nosso carro. Puxa vida. E o bolo desmoronou. No carro. Gente, meu Deus. Eu chorei. Chorei muito. Chorei. Chorei muito. Chorei porque eu não sabia o que fazer. Pela história, né? Que o menino tava chegando. Era uma espécie de surpresa. Eu falei, o que que eu vou fazer? Aquele momento de desespero. Não, mas o bolo desmoronou legal mesmo. Desmoronou mesmo. E a mulher saiu do carro. A que bateu no nosso... Na traseira. Pelo amor de Deus. Me perdoa. Em nome de Jesus. Falei, ô, moço. Você mostrou o bolo pra ela? Pra ela ficar com mais remorso? Enfim. Só sei que foi terrível. E foi uma sensação. Gente, eu não sei... Mas você foi pro clube mesmo assim? Ou você voltou pra casa pra reconstituir? Eu liguei pra cliente. Eu mandei até a foto do acidente. Do carro dematado. E voltei. Só que foi difícil. Porque deu uma desestruturada boa no bolo. E quanto tempo você teve pra fazer isso? Uma hora e meia, duas horas. Puxa vida. E aí, ela foi buscar, enfim... Porque ela chegou a ir buscar na minha casa. Ela viu o carro lá, batido. Enfim, eu pedi desculpas. Mostrei a situação. Tentei... Só que não foi no caso igual o da Rose, né? Porque ela tinha um... Você não tinha um plano B. Eu não tinha um plano B. Então, eu tive que consertar de uma forma ali. Mas deu certo. Mas eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei frustrada. Porque eu queria ter atendido a cliente da melhor forma possível. E você preparou pra isso. Claro. E ela me falou... Fica tranquila, Ana. E não tem problema. Eu falei... Não, gente. Não pode. Eu que aquilo ali me frustrou. Foi uma história de frustração. Meio engraçada. Mas foi frustrante mesmo. Até hoje eu lembro disso. Eu fico com isso. Depois ela foi embora pro Japão. Depois eu não tive mais contato. Eu ainda vejo nas redes. Mas eu lembro. Eu falo assim. Oh, meu Deus. O bolo caiu. Destruiu tudo. Coitado do filho. Se você estiver assistindo e for essa pessoa, escreva aqui nos comentários. Sim. Eu sou a pessoa do episódio do Bolo do Japão. Pronto. Eu acredito que ela está assistindo. Que ela me segue. Boa. Gostei. E quem quiser encomendar os seus produtos, como faz? Arroba Delícias da Ana Gourmet. Meu telefone é 35-889-8804-4688. Sucesso. O que temos aqui pra gente poder fazer a nossa degustação parte boa? Esse é o lançamento. Uau. É uma torta verrine. Verrine. Aham. É um creme de limão siciliano. Sim. E geléia de frutas vermelhas. Nossa, que bonito, hein? Sim. Show. E esse aqui é um? Tiramisu abrasileirado. Porque ele é uma receita italiana, né? É uma receita italiana, mas a Ana Paula... Mas com o seu toque. É, o meu toque. Ah, que top. E esse aqui? E esse é um bolo de mousse de alpino e creme de chocolate branco. Esse é um presente pra você, inclusive. Uau! Gostei. Vou experimentar este tiramisu. Quer experimentar, Gabriel? Você experimenta o tiramisu. E eu vou experimentar esse aqui, tá? Porque aí a gente consegue fazer simultâneo dos dois, né? Então, vamos lá. Pode experimentar aí, Gabriel. Experimenta você primeiro. Deixa o Juliano dar o close em você. E a gente espera pra ver a sua opinião. Vamos lá. Tiramisu, hein? Abrasileirado. Abrasileirado. Gostei. Suspense, hein? Suspense, hein? Suspense, hein? Tantararã. Suspense, fala por si só. Porque olha... Bom demais. Show de bola. Muito bom, Gabriel. E agora, deixa eu fazer o experimento aqui desse lançamento. Nossa, que top. Pega tudo. Vai lá embaixo. Lá embaixo também? É. Uau! Peraí, deixa eu... Capitei. Uau! Uau, 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 uau. Olha só que delícia. Hum, gente, tem um cheiro tão bom. Hum, hum. O que que é isso? Que delícia. Aquele famoso doce que não é tão doce, né? Sim. É na medida. É na medida certa. Que delícia. E essa calda de frutas vermelhas? Bom demais. Você pode falar ou é segredo? É morango? É segredo. Essa é morango e amora. Hum, hum. Não, não pode dar dica por concorrência, né? Tá certinho. Mas aqui, que delícia, hein? Agora eu consegui chegar lá embaixo. Agora você pegou farofinha. Hum, hum. Hum, hum. Isso, hein? Bolacha. Aqui. Gente, vocês precisam ir no Confeitando com Elas, tá? Ó, sensacional. Vou continuar minha degustação aqui, ó. Enquanto, ó. Obrigado. Sucesso pra vocês, viu? Eu te agradeço. Vamos lá, top 10 com Confeitando com Elas, dividido em duas partes. Vamos começar agora com a Ana Paula e a Samanta. Primeira pergunta. Como é a saúde do sono de vocês? Muitas horas bem dormidas, tranquilas ou vão mudar de assunto? Vão mudar de assunto. Eu sou uma gata que ronrona. Né? É. Albert, meu esposo, vai poder falar sobre isso, né? Que eu sou uma gatinha que ronrona. Entendi. Digamos assim, né? Sim, sim. Matheus, vamos mudar de assunto? E eu sou sonâmbulo, coitado. Meu esposo me pega na garagem, me pega na sala. Olha só, que respostas inusitadas hoje. Eu sou da turma das 5 também, 4h30, 5h. Sim, somos. Muito bem. Vocês já ouviram falar da Leviar? Ainda não. Ainda não? Também não. Então, gente, ó. Leviar é uma empresa especializada na locação de equipamentos médicos e hospitalares pra tratamento de doenças respiratórias, inclusive, olha só, a apneia do sono. Imagine só que muitas pessoas, às vezes, saem aqui de Varginha e vão pras capitais, pros grandes centros, em busca desses aparelhos pra ajudar nesse tratamento. Só que elas não sabem que aqui em Varginha temos uma empresa especializada nisso, com um profissional gabaritado que poderá ajudar vocês a ter uma melhor qualidade de vida. Olha só que legal, gente. Então, a Leviar é uma empresa que oferece ampla gama de produtos como o Bipap, o concentrador de oxigênio, o ventilador mecânico e também o Cepap. Então, a dica do nosso podcast, pra você que tá assistindo e tem um parente, um amigo, você mesmo que passa por algum problema respiratório ou até mesmo apneia do sono, entre em contato com a Leviar. O doutor Matheus Alegre vai ter o prazer de atendê-los, ele é o fisioterapeuta responsável pela Leviar. Então, é muito fácil. É só seguir no Instagram, arroba Leviar Soluções, sem o tio e sem o cedilha, underline, ou entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 99715-0000. Segunda pergunta, o que vocês queriam ser quando crianças? Eu, a aeromoça. Ah, que legal. Eu, professora. Show. Um filme ou uma série que vocês indicam que é legal? Horace Gump. Ah, é fantástico, né? Fantástico. Eu adoro esse filme. Quarto de Guerra. Incrível. Sensacional. Nossa, eu emocionei muito nesse filme. Eu também. A gente vê o poder da oração, né? Sim, exatamente. Uma viagem inesquecível. Florianópolis. Não conheço, deve ser bom, hein? Muito bom. Eu, gente, fui o Batuba, mas foi com a minha família e foi sensacional no começo do ano. É o momento que marca, né? Exatamente. Que legal. Vocês têm um prato favorito? Difícil perguntar isso para quem trabalha com confeitaria, hein? Eu sou apaixonada de estrogonofe. De frango ou de carne? Os dois, mas o de... Desculpa, o de carne tem meu coração. Uhum. O de frango passa também. Eu sou o contrário. Eu prefiro o de frango. O de carne eu como, mas, nossa, não é uma coisa assim. Eu gosto do de frango. É um filé mignon. Top, né? É. Eu gosto de macarronada, inclusive gelada. Mentira. Juro. Ó, inusitado. Nesse tempo todo de podcast, ninguém nunca me falou macarronada gelada. Sim. Eu faço a macarronada, enfim, quando ela vai para a geladeira de um dia para o outro... É aí que você gosta de comer. Muito legal. Vamos continuar o top 10 com a nossa próxima dupla. Com a Ana Cláudia e a Rosicléia. Sexta pergunta. Qual é o talento escondido? Alguma coisa que vocês fazem, que poucas pessoas sabem que vocês fazem, mas vocês acreditam que tem habilidade para isso? Artesanato. Perdão. Excesso de iniciativa, gente. Tá bom. Assim mesmo. Artesanato seu. Isso. Legal. E o seu? E o meu sou corredora velocista. É mesmo? Fui medalhista quando era criança. Que legal, gente. Nossa, que top. Muito bom. Próxima pergunta. Um livro que vocês indicam? Diário de Santa Faustina. Ah, eu não li ainda. Sensacional. Que legal. Muito bom. E o seu? Eu indico a Bíblia Sagrada. Muito bom. É a mais indicada que nessa temporada tem sido a Bíblia, viu? Uma personalidade, alguém famoso que vocês admiram? Monsenhor Chão Dessa Bíblia. Show. Exemplo. Não é tão famoso, mas são duas pessoas que me inspiram muito. A minha mãe e o meu esposo. Ah, que legal. Show. Excelentes indicações de vocês. Viu? É a última coisa que vocês pesquisaram no Google. Pra ser verdadeira, hein? Farmácia de plantão. Com essa gargantinha rouca. Ótimo. Nunca responderam. Farmácia de plantão. Gostei. Você? Tinta caseira para cabelo infantil. Ah, esse é mais específico ainda. Gostei. Agora uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida. Algo assim que possa ficar como mensagem final do nosso episódio aqui mesmo. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Olha só. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Gostei. Você? A minha tudo que custa a minha paz e a minha tranquilidade é caro demais. Muito caro. Fala a verdade. Muito. Gente, aqui só tenho a agradecer vocês. Nós que agradecemos. Muito sucesso. Obrigada. No evento de vocês. Muito pra nós. Que Deus abençoe muito e que esse seja o primeiro de muitos outros. Com certeza será. E eu agradeço muito a confiança no nosso trabalho aqui do podcast. Vocês virem aqui, conversarem, trazerem as delícias de vocês para a gente experimentar. A gente está lisonjeado. Foi uma honra. Muito obrigada a você, né? Por ser tão simpática conosco, né? E parabéns pelo seu excelente trabalho. Ah, obrigado. Fico muito feliz, viu? Sucesso. Obrigada. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo. Compartilhe nas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Até mais.